Aí, Carlos Alberto, a mamãe falou pra mim, meu filho, vá vender esse pato na rua pra você fazer dinheiro pra gente. Eu falei, mãe, mãe, não sei vender pato não, Carlos Alberto, mamãe me deu uma lição de venda naquele dia. Ela falou assim pra mim, vá vender, senão você vai apanhar. Eu aprendi a vender pato na hora, Carlos Alberto, com medo. Com medo de apanhar. Só ameaçando. Só na ameaça. Eu peguei o pato pelo pescoço, saí na rua vendendo pato, não tinha ninguém pra comprar o pato. Eu vi uma casa com a porta aberta, que eu vou vender dentro dessa casa aqui. Casalberto. Eu entrei dentro da casa, na sala não tinha ninguém, na cozinha não tinha ninguém. Quando eu olhei no quarto, Casalberto, tinha um homem em cima de uma mulher. E eu com o pato na mão, eu gritei, moço, compra esse pato. Casalberto, o homem tomou um susto, saiu pulando da cama. O que é isso aqui, mulher? O menino vendendo um pato aqui dentro. Ela falou, menino, o que é que tu quer? Eu falei, compra esse pato. Ela falou, que pato? A buzina tocou lá fora. Ela falou, nossa, meu marido chegou. E ela botou pra dentro do guarda-roupa. Eu, o homem nu e o pato. Aí nós estamos dentro do guarda-roupa, Casalberto, eu sentado aqui, o homem nu do meu lado. Eu botei o pato no meu colo, fiquei com medo de botar no colo dele, tá entendendo? E eu tô com o pato aqui, aquele silêncio e o homem rezando. Meu Deus do céu, me tira esse negócio aqui, pelo amor de Deus, agora tá se tratando. Eu perguntei pra ele, moço, que oração? Ele falou, duas e vinte, por quê? Eu falei, não, pro senhor comprar meu pato. Ele falou, mas eu vou fazer o que com o pato aqui dentro? Vou comprar não. Eu falei, não, se eu não comprar, eu vou puxar uma pena do rabo do pato. Pô, sacanagem. Vai dar um grito, vai acordar todo mundo. Ele falou, quanto é que tu quer no pato? Eu falei, é cem reais. Pô, mas um pato custa vinte, porra. Eu tô dentro do guarda-roupa, lei da oferta e procura. E que guarda-roupa do mundo ele ia comprar um pato, Casalberto? Aí ele pegou e comprou o pato, Casalberto. Deu um tempinho, eu nem sei quanto tempo deu, perguntei, meu moço, que oração de novo, ele, cala a boca, seu fela. O que é que tu quer? Falei, chegou na hora do senhor me vender o pato. Falei, mas acabei de comprar o pato. Eu falei, eu vou puxar a pena do rabo. Ele olhou pra mim e falou, quanto é que tu dá no pato? Eu falei, dou cinco reais. Ele falou, ladrão. Falei pra ele, quem dera, meu amigo. Aí, comprei o pato do homem, Casalberto. E fiquei nessa frescura a noite inteira, comprando e vendendo o pato do homem. Só sei, quando eu cheguei em casa de manhã, dez horas da manhã, eu cheguei com seiscentos reais no bolso e o pato na mão. Ah, mentira! Mamãe olhou pra mim e falou, meu filho, o que é isso aí? Eu falei, não, mãe, eu passei a noite inteira vendendo o pato pro homem nu dentro do guarda-roupa. Ela olhou pra mim e falou, meu Deus do céu. Já bulinaram meu menino, olha ele. Falei, não, mãe, não foi isso não. Ela falou, pega esse dinheiro e vai levar na igreja, se confessar. Bem feito. Bem pronto, eu vou. Casalberto, cheguei pra me confessar. Tinha umas trinta pessoas na minha frente. Chegou na minha vez, eu nem lembrava o que ia falar. O padre abriu a janelinha, olhou pra mim e falou, que nem é que os padres falem, olhou pra mim e falou, pois não, meu filho. Casalberto. Eu não pensei duas vezes, eu olhei com ele e falei, moço, compra esse pato. O padre olhou pra mim calmamente, Casalberto, no fundo do meu olho. Ele falou, meu filho, por que que você não enfia esse pato naquele lugar que eu... Porque eu passei a noite inteira comprando e vendendo esse pato, moço. Casalberto. Eu tô indo embora, mas tô por aí socrando a bunda.